E agora, Celso Venise! O homem do tempo! Olá amiga, olá amigo! A baixa pressão atmosférica puxa tudo para o alto mar. Isso é bom porque melhora o tempo no interior, já sai muito sol e as temperaturas amenas até ficam mais agradáveis durante a tarde. E vamos ter ainda na faixa leste, entre capital, vales e litoral, a interferência de vez em quando, pelo menos pela manhã, de nebulosidade, umidade e garoas que podem acontecer mais intensamente na Serra do Mar e suas proximidades. Mas com o decorrer das horas e principalmente à tarde, o tempo abre, o sol firma e eleva a temperatura até os 20 a 22 graus aproximadamente. Fica mais agradável à tarde e à noite volta o frio, calor se desprende, calorzinho da tarde, né? Se desprende rapidamente na atmosfera, vem o frio, agasalho e cobertor novamente necessário na faixa leste e no interior paulista também. Tempo melhor, fim de semana aproveitável, mais frio, hein? Durante as noites e madrugadas, agasalhos. O sol vem para valer no sábado e no domingo. Grande abraço!